E vem curtir o meu som, desce, remexe, swingada, é muito bom sentir um pancadão, eita! A Gabi Mom, com os pecacos! É, 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 tiqui-tiqui-dividê, tiqui-tiqui-dividê A Gabi Mom, com os pecacos! Que som é esse, que enlouquece o povão? É o forró guetendo, tocando seu pancadão Que som é esse, que enlouquece o povão? É o forró guetendo, tocando seu pancadão E vem dançar, vem! Que é dois pra lá, dois pra cá, é nesse seu enganto Que hoje eu vou me acabar, e vem dançar, vem! Que é dois pra lá, dois pra cá, é nesse seu enganto Que hoje eu vou me acabar É hoje que eu me acabo no forró A Gabi Mom, com os pecados Forró na rosa! Vem! Vem! Vem, novinha! Vem! Eita! E é pra pegar, hein, negão? Vem! E vem curtir o meu som, mudança, remexe, swingada, é muito bom sentir um pancadão Eita! Eita! Esse é o som de H menor, e vem curtir o meu som, mudança, remexe, swingada, é muito bom sentir um pancadão Eita! E vem dançar, vem! Que é dois pra lá, dois pra cá, é nesse seu enganto Que hoje eu vou me acabar E vem dançar, vem! Que é dois pra lá, dois pra cá, é nesse seu enganto Que hoje eu vou me acabar E vem curtir o meu som, desce, remexe, swingada, é muito bom sentir um pancadão Eita! Eita! H. 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 E som é esse, que enlouquece o povão, é o forró guentendo, tocando seu pancadão. E som é esse, que enlouquece o povão, é o forró guentendo, tocando seu pancadão e vem dançar bem. Que é dois pra lá, dois pra cá, é nesse som o engano, que hoje eu vou me acabar e vem dançar bem. Que é dois pra lá, dois pra cá, é nesse som o engano, que hoje eu vou me acabar. É hoje que eu me acabo no forró, a tá menor do seu pancadão, forró na roça. E vem curtir o meu som, dança, remece, swingada, é muito bom, sente meu pancadão. Eita, esse é o som de H menor, e vem curtir o meu som, dança, remece, swingada, é muito bom, sente meu pancadão. E vem dançar bem, que é dois pra lá, dois pra cá, é nesse som o engano, que hoje eu vou me acabar. E vem dançar bem, que é dois pra lá, dois pra cá, é nesse som o engano, que hoje eu vou me acabar. Eu vou querer fazer amor com você, nasceu e acunheco até o dia amanhecer. Eu vou querer fazer amor com você, nasceu e acunheco até o dia amanhecer. É hoje, forró na roça, se abre a melhora dos teclados, meu porvão, porvão de cinco. Mãe, minha bonitinha, eu me apaixonei por você, esse seu é bom lado, já dá pra me enlouquecer. Toda vez que eu te vejo, eu aumento meu tensão, esse meu louco desejo, esconde forte essa paixão. Eu vou querer fazer amor com você, nasceu e acunheco até o dia amanhecer. Eu vou querer fazer amor com você, nasceu e acunheco até o dia amanhecer. H.M.1 dos teclados H.M.1 dos teclados Eu vou querer fazer amor com você, nasceu e acunheco até o dia amanhecer. H.M.1 dos teclados Amor, amor, do jeito safadinho já me conquistou. Amor, amor, com seu jeito gostosinho de fazer amor. Desse jeito eu não vou aguentar, ela vai me matar, mãe. H.M.1 dos teclados, volume 5, diretamente de Barreiras, Bahia, para todo o Brasil. H.M.1 dos teclados Gatinha bonitinha, você me conquistou, com seu jeito gostoso de fazer amor. Amor, amor, do jeito safadinho já me conquistou. Amor, amor, do jeito safadinho já me conquistou. Amor, amor, do jeito gostosinho de fazer amor. Gatinha bonitinha, você me conquistou, com seu jeito parceiro, me enche de amor. Amor, amor, agora gatinha, não sei o que fazer sem você do meu lado. Gatinha bonitinha, você me conquistou. Amor, amor, do jeito gostosinho de fazer amor. Gatinha bonitinha, você me conquistou. 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 E o clima é bom, é o forrozão, é o bate-concha que anima a multidão Eu gosto de dançar forró e arrochar o nó, dançar até o amanhecer Curtir o som de agarrar em mão, esse é o rito do copão E o som flomeiro é quem comando o som Fim de semana é dia de forró voar Eu chamo minha galera e vou forró quietar E o forrózão eu boto mesmo pra quebrar Arrocho o nó com ela e deixo o toerão voar Fim de semana é dia de forró voar Eu chamo minha galera e vou forró quietar No forrózão eu boto mesmo pra quebrar Arrocho o nó com ela e deixo o toerão voar E o clima é bom, é o forrózão, é o bate-concha que anima a multidão E o clima é bom, é o forrozão, é o bate-concha que anima a multidão Eu gosto de dançar forró e arrochar o nó, dançar até o amanhecer Curtir o som do forrózão, esse é o rito do copão Eu gosto de dançar forró e arrochar o nó, dançar até o amanhecer Curtir o som do forrózão, esse é o rito do copão Eu sou o forrózão, é quem comanda o som E vem dançar, ouça minha voz Vem a mulherada, os forró gateiros é nóis Vem dançar, vem dançar com a gente Vem a mulherada, que o clima é quente Olha o swingão, ó Tchá, 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 tchá Vem dançar com os meninos, que ele vai te ensinar Esse novo swingão, e você vai se amarrar E as forró gateiros ficam loucas, e começam a dançar Põe a mão na cinturinha, e rebola sem parar E as forró gateiros ficam loucas, e começam a dançar Põe a mão na cinturinha, e rebola sem parar Olha a rebola, menina E vem curtir o som da guitarrinha Remexe a cinturinha E o swing original, e os meninos tá na linha Olha a rebola, menina E vem curtir o som da guitarrinha Rebola a cinturinha E o swing original, e os meninos tá na linha Vem dançar com os meninos, que ele vai te ensinar Esse novo swingado, e você vai se amarrar E as forró gateiros ficam loucas, e começam a dançar Põe a mão na cinturinha, e rebola sem parar E as forró gateiros ficam loucas, e começam a dançar Põe a mão na cinturinha, e rebola sem parar Olha a rebola, gatinha E vem curtir o som da guitarrinha Remexe a cinturinha E o swing original, e os meninos tá na linha Olha a rebola, menina E vem curtir o som da guitarrinha Rebola a cinturinha E o swing original, e os meninos tá na linha Vixe mãe, vixe como eu sou delícia A mina pira quando eu chego na pista Vixe como eu sou delícia A mina pira quando eu chego na pista A mina pira quando eu chego na pista Avisa lá em casa, que hoje eu vou curtir Vou chamar na galera e vou me divertir Avisa lá em casa, que hoje eu vou curtir Vou chamar na galera e vou me divertir Eu gosto de mulher, gosto de farriar Aonde eu chego, elas começam a encontrar No meio da galera, eu gosto de ostentar É nesse movimento que eu vou ficar Eu gosto de mulher, gosto de farriar Aonde eu chego, elas começam a encontrar No meio da galera, eu gosto de ostentar É nesse movimento que eu vou ficar Vixe como eu sou delícia As mina pira quando eu chego na pista Vixe como eu sou delícia As mina pira quando eu chego na pista Vixe como eu sou delícia Quando eu chego na pista Como eu sou delícia É um forroberteiro, meu Brasil Diretamente de Barreiras, Bahia Para todo o Brasil E o telefone é 99039324 Avisa lá em casa, que hoje eu vou curtir Vou chamar minha galera, vou me divertir Avisa lá em casa, que hoje eu vou curtir Vou chamar minha galera, vou me divertir Eu gosto de mulher, gosto de farriar Aonde eu chego, elas começam a encontrar No meio da galera, eu gosto de ostentar É nesse movimento que eu vou ficar Eu gosto de mulher, gosto de farriar Aonde eu chego, elas começam a encontrar No meio da galera, eu gosto de ostentar É nesse movimento que eu vou ficar Vixe, como eu tô delícia As lindas piram quando eu chego na pista Vixe, como eu tô delícia As lindas piram quando eu chego na pista Vixe, como eu tô delícia Quando eu chego na pista Como eu tô delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Alô, coração apaixonado É a gamena dos teclados, meu povão De Barreiras, Bahia, pra todo o Brasil O meu amor, porque me deixou sozinho aqui Sem o seu calor, sem o seu carinho, sem o seu amor O meu amor, porque me deixou sozinho aqui Sem o seu calor, sem o seu amor, sem o seu carinho Eu não vou mais ficar longe de você Amor, te quero de verdade, eu sempre vou amar você Eu não vou mais ficar longe de você, amor Eu quero de verdade, eu sempre vou amar você Porque você só some, não aparece e me dê um sinal Pega o telefone, me ligue pelo menos pra dizer um tchau Porque você só some, não aparece e me dê um sinal Pega o telefone, me ligue pelo menos pra dizer um tchau Ó meu amor, porque me deixou sozinho aqui Sem o seu calor, sem o seu carinho, sem o seu amor Meu amor, porque me deixou sozinho aqui Sem o seu calor, sem os seus carinhos, sem o seu amor Eu não vou mais ficar longe de você, amor Eu, te quero de verdade, eu sempre vou amar você Eu, te quero de verdade, eu sempre vou amar você Eu, te quero de verdade, eu sempre vou amar você Porque você só some, não aparece e me dê um sinal Pega o telefone, me ligue pelo menos pra dizer um tchau Porque você só some, não aparece e me dê um sinal Pega o telefone, me ligue pelo menos pra dizer um tchau Eu, 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 como é que eu sou Doitinho, louco pra fazer amor Eu, 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 como é que eu sou Doitinho, louco pra fazer amor Agarrão dos pegados Eu vou pegar o meu carrão, passar no posto de gasolina Vou encher o tanque, hoje eu vou dar uma zanadinha E lá na praça tá bombando o suigão que é muito bom O som é de primeira, é a gamenão Eu vou pegar o meu carrão, passar no posto de gasolina Vou encher o tanque, hoje eu vou dar uma zanadinha E lá na praça tá bombando o suigão que é muito bom O som é de primeira, a gamenão E as novinha no capuz tá mortando pra quebrar Aumenta o som do carro e deixa o pancadão rolar E as novinha no capuz tá mortando pra quebrar Aumenta o som do carro e deixa o pancadão rolar Acabei de encontrar uma porroquete para comigo ficar Acabei de encontrar uma porroquete para comigo ficar Acabei de encontrar uma porroquete para comigo ficar Eu vou pegar o meu carrão, passar no posto de gasolina Vou encher o tanque, hoje eu vou dar uma zanadinha E lá na praça tá bombando o suigão que é muito bom O som é de primeira, a gamenão E eu vou pegar o meu carrão, passar no posto de gasolina Vou encher o tanque, hoje eu vou dar uma zanadinha E lá na praça tá bombando o suigão que é muito bom O som é de primeira, a gamenão E as novinha no capuz tá mortando pra quebrar Aumenta o som do carro e deixa o pancadão rolar E as novinha no capuz tá mortando pra quebrar Aumenta o som do carro e deixa o pancadão rolar Acabei de encontrar uma porroquete para comigo ficar Acabei de encontrar uma porroquete para comigo ficar E o e a, acabei de encontrar uma porroquete para comigo ficar E o e a, acabei de encontrar uma porroquete para comigo ficar E o e a, acabei de encontrar uma porroquete para comigo ficar E o e a, acabei de encontrar uma porroquete para comigo ficar Não confunde não, é a gamenuna dos teclados, o forró veteiro, volume ciclo Tá legal, tá legal, eu sou o astral Tá legal, tá legal, eu sou o astral H-Mimão dos teclados Pode vir, que aqui é pancadão Tá legal, tá legal, eu sou o astral Eu sou o astral, eu, eu, mas tá legal, tá legal Eu sou o astral, eu, eu, mas dá outra aí Dá outra aí, só pra alegrar, só pra curtir Mas dá outra aí, dá outra aí Que é de barimbar, eu vou sair Aqui tá bom, me escuta garçom Tá tudo legal, eu sou o astral Cargo de som, tá pintando o clima Eu vou curtir nos braços das meninas Aqui tá bom, me escuta garçom Tá tudo legal, eu sou o astral Cargo de som, tá pintando o clima Eu vou curtir nos braços das meninas Tá legal, tá legal, eu, eu, eu Eu sou o astral, eu, eu, mas tá legal, tá legal Eu, 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 eu sou o astral, eu, eu É só sucesso Tá legal, tá legal, eu, eu, eu sou o astral Eu, 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 mas tá legal, tá legal Eu, 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 eu sou o astral Eu, 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 mas dá outra aí Dá outra aí, só pra alegrar, só pra curtir Mas dá outra aí, dá outra aí Que é de barimbar, eu vou sair Aqui tá bom, me escuta garçom Tá tudo legal, eu sou o astral Cargo de som, tá pintando o clima Eu vou curtir nos braços das meninas Aqui tá bom, me escuta garçom Tá tudo legal, eu sou o astral Cargo de som, tá pintando o clima Eu vou curtir nos braços das meninas Tá legal, tá legal Eu sou o astral, eu, 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 mas tá legal, tá legal Eu, 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 eu sou o astral, eu, eu, eu Eu, 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 eu sou o astral